Olá galerinha, hoje nós vamos reformular ditados populares de brasileiros. Vamos começar com gato escaldado tem medo de... Banho. O próximo é cavalo dado, não se olha os... Espelhos. Águas passadas não move. A sombra. Antes só do que mal? Bem. Mal o que? Antes só do que mal? É mal. Quem semeia ventos, colhe... Frutas. Pimenta nos olhos dos outros é... Ardido. Ardido. Ardido, ardido. Que daí queima o olho, daí ele diz... Ah, eu vou lavar o olho pra ver que saia a sardência. Agora meu olho tá molhado, socorro. O que os olhos não veem e o coração... Bate. Verdade. Água mole em pedra dura. Tanto bate... Pois nunca mole. Mas nunca o quê? Mole. Mole? É verdade que pedra não fica mole, né? É. A pressa inimiga da... A alegria. Por quê? Porque que deixa a vida da Hawaii... Diferente. Diferente. À noite, todos os gatos são... Acordados. Nem tudo que reluz é... A luz. É verdade. Quem espera sempre... Demare. Chutei. Porque eu não sabia. Quem espera sempre... Senta na cadeira. Por quê? Porque eu estou me pressa. Esperando lá de boa. Casa de ferreiro, espeto... Ferro. Óbvio. Era pra ser, né? É. Cachorro que ladra não... Rouba. De grão em grão... A galinha enche... Um pote. Quem cedo madruga Deus... Deus cuida. Deus ajuda quem? Ajuda quem? Dorme. Deus vai ajudar como quando dorme. Sim, diz assim. Quem? Diz com quem tu andas que eu direi... É a minha mãe. Diz com quem tu andas que eu te direi... O que que ela faz. Muito bem. Afeitei? É dando que se... O pé na duro... O pé na duro... É que não faz sentido esses ditados, né, filho? É daí eu acho que é um... É daí eu chuto um... Que não faz sentido. Mas vamos de novo, ó. É... É dando que... O pé nasceu no goqueiro... O pé nasceu no goqueiro... É dando que... O sensei dá... Dá bala... É dando que... As coisas somem... Afeitei? Filho de peixe? Filho de peixe? Não obedece! Mas vale um pássaro na mão do que? Um brinquedo. Tu acha? Não. O que que tu acha? Mais vale um pássaro na mão do que? Do que uma sacola. Ai, é verdade. Né? É. O que que tu acha? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando? Não. Por quê? Porque não. Por quê? O que que vale mais pra ti? Um tesouro? Lógico. Vale muito mais. Não, eu sei. Mas vale mais um pássaro na mão do que dois voando? O que que é melhor? Um pássaro na mão ou dois voando? O que que tu acha? Um pássaro na mão. Tu acha? Porque dois voando não tem nem um na mão e um na mão tem um na mão. Onde a fumaça há? Tem comida. Pra bom entendedor, meia? Meia. Tem meia. Tem meia? Tem. Pra bom entendedor, meia. Palavra báss? Tente. Pra baixo, todo santo? Pra baixo, todo santo. É o Jesus Cristo. Quando um burro fala, o outro? Não entende nada. Por que que ele não entende nada? Por que o burro não fala nada? Quem não tem cão, caça? Os bandidos. Quem pode, pode. Quem não pode? Não pode. Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Quem tu achou sobre essa frase? Nossa. É porque eu achei que quem pode, pode. Eu achei que daí você falou depois, quem não pode, eu achei que não pode. Mas dá certo, né? É. É, faz mais sentido do que se sacode, né? É. Quem ri por último... Ganha. Quem ri por último, ganha. Faz sentido essa frase pra ti? Faz. Por quê? Porque sim. Não. Quem ri por último, ri. Tu acha que é isso? Sim. Quem ri por último, ri melhor. Não faz mais sentido, né? O teu? Sim. É. Mas quase que tu acertou. Ri, né? Tu falou. Tá. Quem tem boca vai... Falar. Vai falar. Tu acha? Sim. É porque quem tem boca, né? Fala. Fala, né? Tá certo. Fala. Quem tem boca vai a Roma. O que que tu acha sobre isso? Nem faz sentido. A minha faz mais sentido, né? É verdade. Essa frase tu sabe. A mãe fala direto. Saco vazio. Não tem nada. É verdade. Saco vazio não tem nada. Mas é aquela frase que a mãe fala. Saco vazio. Saco vazio tem saco vazio. Não para? Para. Saco vazio não para? Não. Saco vazio não para? Tito é mais saco vazio. Saco vazio não para? Saco vazio não para? Tito é saco vazio. Tá. Quem não chora não? Come. Quase isso. Quem não chora não, mama. Porque o nenenzinho tem que chorar para a mãe dele saber que ele está com fome, né? Aí quem não chora não? Mama. Não adianta chorar pelo leite? Da mamãe. Não adianta chorar pelo leite da mamãe? Sim. Quem fala o que quer, ouve? A outra pessoa. Verdade. Quem fala o que quer, ouve a outra pessoa, né? Mas também ouve o que não quer. É o que está aqui. O que você acha? Rui. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu? Quero. Faça o que digo, mas não faça o que eu quero. Você gostou? Você gostou desses ditados populares? Ou gostou mais do meu? O que você gostou? Deixa seu like. Tchau. Tchau. Tchau.